Rápido, Tidãs! Peguem os suprimentos! Ai! Eu tô pegando, mano! Eu tô pegando! Pegue mais rápido! Mais rápido! O que que tá acontecendo? O que acha que é? Estamos nos preparando para o Apocalipse! É isso mesmo! E nós temos armas pra todo mundo e também temos armas pros assassinos! Temos que seguir o protocolo do Apocalipse! Versão Brasileira Van Mark Alta voltagem. Cuidado com os cachorros. Cuidado com os pássaros. Alerta. Desculpa estragar o Apocalipse de vocês, mas segundo meu livro, o fim do mundo só deve acontecer daqui a três anos. Não estamos nos preparando pro fim do mundo, Ravenna. Estamos nos preparando pro Apocalipse, o super vilão! Sacou? É o vilão mais feio, grande e forte de todos os super vilões! O vilão que possui o mais curto dos shorts! Ah, é esse Apocalipse. Essa não! Ele chegou! Fica tranquila, Estelar! A gente tá seguro dentro da torre! Ciborgue, você trancou a porta dos fundos! Nós temos uma porta dos fundos! Acham que ele viu a gente? Estamos presos, mano! Estamos presos! O que é isso? O que estão fazendo? Você é o líder! Por isso você vai ser o primeiro a morrer! Não! Você morre primeiro! Não! Você! Não! Você! Não! Você! Não! Você! Uou, uou, uou! Eu não vou machucar vocês! Ai! Você não vai? Não! Eu quero ser seu amigo! Você sabe que é o Destroidor de Mundos, né? Você não quase matou a Liga da Justiça? É, mas foram eles que começaram! Amigos, eu não sou um cara mau! Eu sou só... incompreendido! E por que quer ser nosso amigo? Porque vocês são o único time de super-heróis que sabe o que é ser incompreendido! Além disso, se eu ficar amigo de vocês, talvez os outros super-heróis passem a confiar em mim! Oh, ele tá tocando o meu coraçãozinho! Ah, então segura esse coração! Porque super-heróis e super-vilões não podem ser amigos! É uma regra! Eu sinto muito, Apocalipse! Mas você vai ter que matar a gente! Começando pelo Mutando! Ei! Ah, achei que seriam diferentes! Acho que eu me enganei! Se enganou mesmo, Apocalipse! Não somos diferentes! Somos mesquinhos como qualquer outro! Ai! Talvez até mais! Vá pra casa agora! Eu não posso! O Superman destruiu a minha casa! É sério! Isso não foi nada legal, hein? E isso também não é problema nosso! Ah, tudo bem! Acho que eu vou ter que ficar em algum hotel barato! Ah! 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 Talvez ele possa ficar com a gente só por um tempinho! O que você acha? Sem chance! Olhe pra ele! Aquele corpo gigante nem cabe aqui! Eu não caibo em lugar nenhum! Fica calmo, grandão! Eu só queria ser mais leve! Que isso, Robin? Usa o coração! Tudo bem, ele pode ficar! Mas pare de chorar! Um, dois, três! Um! Ah! Quanto isso! Há, um! 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 Opa!